Aquele cálcio que está no leite da vaca, ele é um cálcio que ela buscou de algum lugar. Aí você para, volta com o banquinho, leva o banquinho para a natureza, senta lá e observa. E veja o que a vaca comeu o dia inteiro. Hoje, amanhã, depois de amanhã, a vaca só comeu verde. Hoje, no verde, você tem muita concentração de cálcio e acreditar que você tem que tomar o leite dela para ter esse cálcio, chega a ser até nojento, porque a vaca vai ruminar aquele verde saliva dela, vai jogar para dentro do corpo, botar no leite para você entomar. Então, eu convido a pessoa a fazer a mesma coisa que a vaca, a buscar o cálcio dos verdes.